Olá, meus felicinhas da internet, meu nome é Mary Lynn Jane e hoje eu quero contar um pouquinho aqui como foi a minha entrada na faculdade de psicologia, né? Eu tô no último ano, tô chegando no fim e quando a gente tá chegando no fim a gente começa a fazer uma retrospectiva e pensar um pouquinho no começo. Então ficou curioso pra saber o que eu vou falar neste vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook de informação, vários links, sendo que eu utilizei o método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. A faculdade de psicologia, pra quem não sabe, ela é de 5 anos, eu estou no meu último ano, tô muito feliz mesmo. É uma trajetória muito intensa, né? E muito prazerosa, mas óbvio, como toda trajetória tem dias de lutas, dias de glória e a gente vai levando. E no último ano é o momento que você começa já a sentir um pouquinho o gostinho ali, né? Porque falta um aninho. E aí eu pensei, por que não contar como foi a minha entrada na faculdade de psicologia, né? Porque eu sei que muita gente pode aí pensar em fazer essa faculdade e vai ter esse vídeo como inspiração, né? A minha história é um pouco diferente de muita gente porque não é minha primeira faculdade, né? Eu já não sou também tão novinha nos meus 18 anos, né? Igual eu tava na primeira faculdade. E por não ser a primeira faculdade, por não estar tão novinha, por estar mais madura e meio que já saber como funciona uma faculdade, eu entrei de uma forma diferente, sabe? Na minha primeira faculdade eu era muito ansiosa, eu queria tirar todas as xerox, eu queria ler tudo, eu comprei muitos livros, mas depois a gente vê que não... Calma, calma, não precisa de tudo isso. E realmente não precisa, porque se você quiser fazer tudo, ler tudo, comprar tudo, não dá, não dá. Então hoje, se eu não consigo ler um texto, eu leio depois, eu priorizo as coisas, as matérias que eu tenho mais dificuldade, eu me dedico mais, eu não comprei muitos livros, eu acho que eu só comprei um livro, gente, nesses 5 anos, só foi um livro que me interessou muito e eu queria ter aquele livro. O restante eu peguei na internet, eu peguei xerox. E realmente, gente, essa parte de livro não é necessidade, sabe? De você comprar todos os livros. Na faculdade tem um bom acervo aí que você pode sempre pesquisar e ficar com os livros aí durante uns dias. É muito importante você saber disso, porque a gente realmente fica um pouco desesperado no começo. E tem uma coisa na faculdade que se chama grupos, né? Eu estou sentindo uma treta! É algo bem delicado, rola várias tretas, mas assim, o bacana é você saber lidar com as situações. Eu entrei no primeiro grupo... Vai dar merda! 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 Vai! Não houve reciprocidade ali. E não da minha parte, porque eu acredito que eu não tenha feito nada, mas simplesmente eu me vi num momento ali onde as pessoas não se comunicavam muito bem comigo. E aí eu falei, cara, não estou sendo bem aceita neste grupo. Eu simplesmente recolhi toda a minha insignificância e saí pra outro grupo, que foi um grupo que me acolheu muito, muito, muito mais. E essa é uma mensagem também interessante, assim, que em relação a pessoas nas salas de aula, nem todo mundo vai gostar de todo mundo, né? É tipo, pensa num big brother da vida. Uns vão ter mais afinidade, outros não. É normal, entendeu? Isso não tem que virar uma coisa gigantesca. Se você sente que você não está sendo bem aceito em um grupo, você não tem que ficar colocando a culpa em você. Ah, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Cara, vai ter outras pessoas que vão te aceitar, vai ter outras pessoas que vão curtir você, que você vai curtir, entendeu? Então, parte pra próxima. Esse outro grupo foi maravilhoso. Inclusive, foi o grupo que eu fiquei mais tempo, né? Porque agora eu estou num terceiro grupo. Eu migrei muito de grupos. Eu sou uma pessoa que eu também nunca fui de um grupo só. porque eu acho que são mais de 100 pessoas na sala. São mais de 100 possibilidades. Porque você vai ficar só em um grupo, sendo que você pode ficar em vários, conhecer várias pessoas. E pra mim, a psicologia, ela não começa agora, quando eu terminar o curso. Ela começou desde o primeiro dia. Eu sempre tive essa noção, sabe? De que eu deveria, assim, trocar ideia com aquelas pessoas. São pessoas de histórias de vidas diferentes, convivências diferentes. Que me acrescentam e muito. E continuam me acrescentando, sabe? A nossa sala é bem eclédica. Tem uma galera mais madura. Tem uma galera mais nova. E eu ali me envolvo com todo mundo. Claro que acaba sendo, por ser muita gente, mais de 100. Acaba sendo, querendo ou não, um contato mais superficial. Vai ter ali uns 4, 5. Que você vai ter uma vivência maior. E a faculdade é o momento onde você encontra muitas vezes amigos que você vai levar pra vida inteira. Por quê? Porque tem aquele conceito de proximidade, de constância. Todo dia você tá lá com aquela pessoa. Durante 5 anos. Cara, é muito mais aí que muito casamento isso, entende? Não. Então, assim, é muito bacana. Eu tive momentos onde eu desabei também, sabe? Momentos que eu falei assim, puta, eu não estou aguentando. Eu não tô aguentando. Foda-se! Eu não tô aguentando. E nesse momento é importante você ter pessoas ao seu lado pra te dar aquele suporte emocional que você precisa. Sabe? Não, vai dar certo. A gente tá aqui e tudo mais. Porque é um curso que te suga muito emocionalmente. Porque depois você vai em hospital psiquiátrico. E essa parte começa a ficar mais punk. Porque você começa a ver a dor e a loucura pessoalmente. Não é mais nos livros, não. A dor, ela se estampa aqui, ó. Na sua cara. A loucura na sua cara. E aí, o que você faz com isso, sabe? Ver gente sofrendo. Gente dopada com medicamentos. Não é um curso pra qualquer pessoa. Você tem que ter forças, né? Pra você conseguir passar por aquilo e tirar uma lição daquilo tudo. Claro que a psicologia é muito vasta, né? Nem todo mundo tem áreas que você já vê que não é pra você, né? Porque tem psicologia escolar, psicologia hospitalar, enfim. Tem áreas que você fala, não, isso não é pra mim. Eu não me identifiquei. Não é, não dá, entendeu? Mas é importante que você tenha contato com essas psicologias que existem na psicologia. Pra você se encontrar, né? E são muitas abordagens, isso que é bacana. Agora no último ano a gente vai atender sozinho. Porque antes a gente atendia em grupo. Agora o bicho vai pegar geral mesmo. Que você vai estar só você e o paciente na sala, ali você atendendo. E assim, é muito bacana. Eu não me arrependo de ter feito. Eu só cresci durante esses quatro anos. Eu aprendi muita coisa. E o legal é que vocês me acompanharam durante todo esse processo. Porque eu comecei a faculdade em fevereiro, mas em novembro do ano anterior eu tinha começado o canal. Então o canal ele vai fazer cinco anos. O canal vai fazer cinco anos. É muito legal. E são muitas... E vocês, eu acho que vocês também percebem o meu crescimento, né? Porque de fato, aqui o YouTube foi um grande estágio pra mim também. E eu preciso dizer isso, né? Vocês me ajudaram muito com as dúvidas de vocês. Eu tive que pesquisar muito pra responder, né? Pra fazer os vídeos. E não é um trabalho fácil, mas é um trabalho prazeroso, né? Então assim, eu aconselho você a fazer se você tá pensando. Faça mesmo. Cinco anos, gente. Passa rápido. É, eu tava até conversando com alguns calouros que tão começando e tal. Fala, gente, cinco anos vai passar. Você estudando ou não? Então é melhor que você esteja estudando. Mas vai passar tão rápido? Eu me lembro do meu primeiro dia de aula como se fosse ontem, sabe? Tipo, eu entrando na sala. Eu tinha o cabelo bem longo, bem compridão. E tava com a minha mochilinha e tal. E cheia de sonhos, de esperanças. Porque, tipo, essa faculdade pra mim foi uma renovação, sabe? Foi um momento de eu falar Nossa, eu vou recomeçar. É um recomeço pra mim, sabe? E eu fico muito, muito, muito feliz. Conheci pessoas incríveis. Uns seguiram outros caminhos. Teve uns que infelizmente desistiram. Porque é assim, começa sempre um número muito grande de pessoas. Mas tem gente que depois vê que não é bem pra ela. E eu acho que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você falar Não, isso daqui não é pra mim. Mas pelo menos você tentou. Eu acho que a gente tem que tentar ser feliz, sabe? Sempre. Não pode desistir de você. Não desista. É bacana você fazer um teste vocacional Pra ver, né, se é isso mesmo que você quer. E os meus testes vocacionais Sempre deram jornalismo Que é uma coisa que de uma certa forma eu posso fazer aqui Me realizar aqui, entrevistar pessoas, né? Porque eu sempre gostei muito de pessoas Eu sempre, sabe? O ser humano, por mais complexo que seja Por mais difícil de lidar Sempre me encantou Justamente por ser difícil, sabe? Mano Tem demência? Ser psicólogo não é uma coisa fácil Talvez uma das profissões mais difíceis Porque lida com o material humano Que é algo totalmente subjetivo Quando a gente pega profissões mais exatas, assim A gente sabe o que esperar, né? Daquilo Agora, quando a gente trabalha com o ser humano Tipo Cada dia Cada atendimento vai ser uma coisa diferente Cada pessoa é de um mundo Tem uma visão de mundo O jeito de pensar Um jeito de agir Acredita em certas coisas Não acredita em outras Enfim Eu acho que essa diversidade é legal É isso que me encanta Sabe? Então é isso Eu quis compartilhar um pouco da minha história Que como eu entrei na psicologia, né? É uma profissão muito linda mesmo Com todas as suas dificuldades Acho que vale muito a pena E vocês de casa? O que você acha disso tudo? Me deixe aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Ah, um beijão Mas um beijão bem grande nesse seu coração de gás Fica na paz E até a próxima Tchau